Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. No podcast de hoje, vamos conversar com a professora Paula Polone, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Paula, sejam muito bem-vindas. Olá, Pedro, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema tão especial que vamos tratar hoje. E também o professor João Paulo, da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, na Bahia. Olá, João, seja muito bem-vindo também. Olá, Pedro, olá, Paula, é muito bom estar aqui com vocês hoje, dialogando um pouco sobre o ponto de vista filosófico, sobre esse assunto tão interessante e tão querido para nós e, com certeza, para muitos dos que nos ouvem. E sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre as reflexões filosóficas dessa incrível obra escrita pela autora J.K. Rowling, que se tornou um grande sucesso tanto nos livros quanto nos filmes, que é a trajetória do bruxo Harry Potter. pode ser motivo de muitas relações, inclusive relações filosóficas. Portanto, esse é o objetivo do nosso podcast de hoje, sem querer trazer verdades absolutas, tampouco esgotar o tema. E vamos trazer alguns spoilers ao longo desse nosso podcast para tratar sobre a obra do Harry Potter e, antes de começarmos a falar sobre o primeiro filme, João e Paula, eu gostaria que vocês trouxessem as primeiras impressões, as primeiras relações que nós podemos trazer nas inspirações da autora para a produção tanto da série de livros quanto para a série de filmes. Então, a J.K. Rowling, a escritora dessa obra que fez muito sucesso no mundo e que foi escrita nos seus livros, bestsellers e também depois no cinema, traz essa história de um bruxo, de um mago que, inicialmente, não sabia que era um bruxo ou um mago, né? E essa inspiração, segundo a autora, veio quando ela estava aguardando um trem que ia de Manchester até Londres e ela disse que teve essa inspiração, né? E isso trouxe muita motivação, muito entusiasmo para ela e com o tempo ela foi, então, estruturando a obra que ela chega a concluir em 2007. Um dos temas essenciais que ela vai abordar justamente nessa obra, também inspirada em experiências pessoais e relações pessoais da vida dela, é o próprio tema da morte que vai estar presente ao longo da obra, onde o vilão busca vencer a morte, né? Mas, de alguma maneira, também o herói, o Harry Potter, também busca essa superação de alguma forma. E, na verdade, a gente pode entender, de alguma maneira, essa obra como uma espécie de mito, uma espécie de história com diversos símbolos, onde, evidentemente, certamente, ela traz muitas coisas dos símbolos da alquimia, né? Desse conhecimento antigo e que hoje nós, muitas vezes, olhamos com um certo olhar de superstição. No entanto, alquimia, a palavra, ela se refere, uma das acepções da origem da palavra, se refere ao próprio Egito e a relação dos seus mistérios, que vem da palavra Kem, Kemu, o país de Kem, que significa terra negra, né? Ou queimada, e que se refere a um Egito desconhecido e misterioso, que, de alguma maneira, conhecia, tinha certos conhecimentos, né? Que, até hoje, ainda seguem sendo, para nós, um mistério. No entanto, essa ideia, ela vai aparecer também em outros povos, né? Como a própria Grécia, trazendo a ideia do átomo também como matéria primordial, não somente o átomo como nós conhecemos, né? E toda a relação do domínio dessa matéria está relacionada a essa ideia da alquimia. E se entendia que esse tinha um aspecto, não só de domínio da matéria fora, mas o ser humano também como parte da matéria, da natureza, e o seu autodomínio, o seu autodesenvolvimento, né? A sua transformação e transmutação da sua natureza, né? Então, essa, sem dúvida, foi uma das suas inspirações. Bom, Pedro e Paula, muito legal esses elementos que a Paula nos trouxe, né? Principalmente relacionados à inspiração. Porque, no final das contas, o que a gente vê é que nenhum best-seller pode nascer do nada. Na verdade, os autores provavelmente trazem elementos da sua vida, né? E da sua educação. E é assim com a J.K. Rowling. Porque, provavelmente, o tema da morte, como a Paula nos trouxe, está relacionado à morte da mãe. Diversos outros aspectos estão relacionados à sua educação. Ela estudou o bacharelado em artes em francês e estudos clássicos, na Universidade Exeter, no Reino Unido. E a sua biografia nos conta que ela escreveu um texto sobre a cultura clássica, né? Então, o texto Estudos Gregos e Romanos Lembrados, ela publicou em um jornal da Universidade, que também é conhecido como Qual é o nome daquela ninfa mesmo, né? E também um aspecto interessante relacionado à sua vida pessoal, que aparece muito claramente em todas as obras, é a relação com a estação de Kings Cross. Como a gente sabe, na obra, a plataforma 934, ela parte dessa estação, né? Então, o trem para Hogwarts parte da estação de Kings Cross. E por que ela escolheu? Por que ela cita essa estação? Porque os pais dela se conheceram um trem que partiu dessa estação. Então, esses elementos pessoais e da sua educação surgem de maneira muito presente, né? Na sua obra, de maneira geral. Existe um discurso também muito famoso que ela fez, se eu não me engano, em 2008, em uma formatura na Universidade de Harvard, em que ela citou Plutarco, né? É um discurso bem interessante que ela conta da sua vida, da importância do fracasso, da importância da imaginação, que é um tema puramente filosófico. E ela cita Plutarco dizendo, o que conquistamos em nosso interior modifica a nossa realidade exterior. E isso é um traço da busca do herói, né? Que a gente encontra muito forte em Harry Potter. Bem, então, feita essa introdução e apresentado um pouco sobre essa inspiração, né? Da autora, e que vocês trouxeram de maneira muito bonita, como a Paula colocou, em relação à magia, né? Do Egito Antigo e toda essa profundidade dessa civilização para falar desse tema. Vamos tratar, então, agora, para valer do primeiro episódio, que é a Pedra Filosofal. E, obviamente, esse primeiro episódio traz cenas muito marcantes para toda a trajetória do filme e para toda a trajetória do Harry Potter, que vai percebendo, como a Paula bem colocou, que não é alguém comum, ou seja, que não é igual nem a seres humanos trouxas, nem aos bruxos. Ou seja, ele está em outra situação, né? E também mostra o início de uma longa amizade, né? Na cena, no trem, indo para Hogwarts. E ainda, o momento da cena do chapéu seletor vai definindo, né? A casa que o Harry vai ficar, a casa que o Harry vai servir. Então, esses são momentos e cenas em que, em alguma medida, o Harry vai fazendo escolhas que serão muito importantes para toda a trajetória do bruxo ao longo do filme, que a gente pode fazer uma relação da trajetória do herói, do discípulo. Então, Paula e João, eu gostaria que vocês começassem falando de momentos de escolha que o Harry Potter vai tendo que fazer ao longo desse primeiro filme. Então, Pedro, eu acho que um primeiro aspecto que a gente pode começar a dialogar e trazer para o pessoal, como a Paula nos trouxe a questão da magia, é que talvez a tradução para o português do termo wizard, quando se refere a Harry Potter, possa nos levar a uma compreensão equivocada. Se a gente fala assim, Harry Potter é um pequeno bruxo, a gente não vê grandes problemas, né? Entretanto, o termo original se refere a mago. O wizard se refere a mago. Então, ele é um pequeno mago relacionado a esse aspecto que a Paula nos trouxe, né? Da magia, que ela trouxe de uma maneira muito legal. Essa magna ciência, como nos diz a tradição filosófica. E essa magia, ela, de maneira geral, permeia todas as obras, né? Todos os livros, todos os filmes. Então, é interessante que a gente compreenda de maneira profunda esse termo. Outro aspecto muito importante que aparece nesse primeiro filme é a questão da amizade, né? Essa amizade profunda que surge com Rony em primeira instância, com Hagrid, depois com Hermione, e depois uma relação também muito profunda com o seu mestre, né? Com o Alvo Dumbledore. E esses aspectos relacionados a essa amizade permeiam todas as obras. Algumas cenas a gente pode comentar desse primeiro episódio, que fala, que trazem, né? Exemplos dessa amizade. Então, a primeira cena que talvez mostre isso é quando Harry e Rony estão no trem e Harry, por conta dessa amizade que está sendo construída, ele expressa uma grande generosidade. Quando ele percebe que o amiguinho dele não tem grana, né? Não tem dinheiro para comprar um aguloseimo, um docinho, ele vai lá e oferece para comprar um monte, né? Compre o carrinho todo. Isso já começa a gerar um laço entre os dois. E a gente percebe claramente que Harry não faz isso, quando é uma espécie de soberba, de vaidade. Faz pela pura satisfação de estar com aquela pessoa e fazer bem àquela pessoa, né? De dar aquilo de maneira muito pura, de muito coração. E aí a relação começa a se fortalecer. Essa amizade vai se desenvolvendo e, como já comentamos, entram outros elementos. Essa amizade é múltipla, né? Tem muitos personagens. E a gente pode falar da figura de Hermione, né? O que ela agrega para essa amizade? A inteligência, a sagacidade que faz com que eles superem as dificuldades, as provas que são postas, né? Durante toda a caminhada. E essa amizade também nessa primeira obra, ela é testada um pouco mais à frente. Ou melhor, ela é provada, comprovada, quando o Rony, ele se sacrifica lá na cena do tabuleiro de xadrez, né? Porque o Rony, ele se entrega. Ele diz, olha, vou me sacrificar para que Harry possa cumprir o seu destino. Ele possa cumprir o que ele precisa fazer no episódio naquele momento. Então, eu penso que o tema da magia está presente o tempo inteiro. O tema da amizade e aspectos relacionados à amizade, né? Como comentamos, a generosidade, a inteligência aplicada aos demais, né? Como oferecida para resolver o problema de todos. A confiança e esse sacrifício, né? Como a ideia desse sagrado ofício, de entregar-se para que algo maior seja alcançado, seja cumprido. Então, todo esse desenvolvimento, né? Da amizade e outras características dos personagens, vão expressar também o modo como eles vão viver essa magia, né? Isso nós poderíamos entender na filosofia como a virtude, ou seja, seriam as forças morais. A própria palavra tem essa origem, né? Do latim vir, e que está relacionado à força. Porém, nesse caso, estamos falando de uma força interior, uma força da alma humana, né? E principalmente diante de provas, principalmente diante de desafios, como os personagens vão enfrentar juntos, né? Onde vão expressar essas forças. E, de alguma maneira, isso também é magia, né? Porque a gente pode entender essa ideia como a sua origem, como a gente falava antes, como magna ciência, um conhecimento integrado da natureza, e também como o poder, né? O poder que nós podemos ter sobre as coisas. Porém, fica muito evidente na obra esse poder que os personagens vão desenvolver sobre eles mesmos. E isso vai diferenciar esses personagens, como Harry, Hermione, Rony, como personagens centrais, em relação a outros personagens, né? Como o Draco, o Malfoy, o próprio Voldemort, que vai representar justamente o oposto, né? Justamente a falta dessa força interior. E esse embate, né? Desses elementos opostos. E como eles vão se encontrando e se resolvendo, digamos assim. Uma vez que isso vai se resolvendo também dentro do Harry, também vai se resolvendo fora, né? Através das provas que eles vão vivendo juntos, né? E sem dúvida isso vai diferenciar também a relação deles com os trouxas também, né? Porque quando a gente fala trouxas, como assim, né? Os trouxas. É interessante essa palavra. Mas os trouxas vai representar também aí na obra a mediocridade, né? Então, justamente a magia tem a ver com essa forma de viver, não de uma maneira convencional. Porque muitas vezes há muitas coisas na natureza que nos parecem, como nós dizemos, sobrenaturais. No entanto, como pode existir algo fora da natureza, né? O que ocorre é que existem coisas que desconhecemos, né? Que não integramos ainda na consciência. Porém, nós podemos simplesmente negar isso e viver na mediocridade. Ou nós podemos buscar a sabedoria, que também é uma das relações com essa ideia, com essa palavra. É ciência, conhecimento prático, domínio das coisas, né? Então, é muito interessante esse desenvolvimento dos personagens nas suas virtudes, diante dos problemas, das adversidades que eles vão encontrando, como o João mesmo colocou, né? Nessas situações onde eles vão passar, principalmente no final, né? Porque é como se durante o ano eles fossem treinando ali, né? Pelo menos nesse primeiro ano, na escola, e fossem aprendendo a como dominar esses poderes. E, em algum momento, eles se deparam realmente com situações onde eles vão ter que colocar na prática esses poderes que eles desenvolveram. Muito interessante, Paula, porque a gente pode destacar vários outros elementos nessa obra, né? Eu penso que o Harry Potter, em geral, é tão apaixonante, tão intrigante. Mesmo depois de tanto tempo do seu lançamento, a gente está aqui dialogando de maneira tão rica sobre ela. porque nos permite, com um olhar atento, praticar um pouco desse exercício filosófico, né? De tentar compreender o aspecto simbólico, tentar extrair chaves profundas para que a gente possa compreender o ser humano e a natureza ao nosso redor. E é interessante como a J.K. Rowling, ela traz muitas chaves, né? E, por isso, a gente já comentou de onde ela traz isso, de onde ela se baseia para trazer isso, né? Quais experiências a levaram a construir isso tudo. E talvez Harry Potter seja uma das obras mais ricas nesse aspecto. Então, por exemplo, quando você nos fala sobre o desenvolvimento de todos os personagens, né? De Harry Potter e seus amigos crescendo durante o filme. Isso aparece desde o início, né? Porque quando Dumbledore vai deixar ele ainda criança, ainda bebezinho, né? Na casa dos tios, e a professora pergunta é o melhor para ele? Ele deixa muito claro que é necessário para Harry, para o seu desenvolvimento, o sacrifício de crescer longe até que esteja pronto. Ele diz, é melhor que ele cresça longe. e ele vai ser, então, colocado em um ambiente que vai prová-lo, que vai testá-lo. E é interessante que, mesmo com esse ambiente, né? De imposição dos trouxas, dos medíocres, como você falou, acaba fazendo com que ele desenvolva, que ele potencialize as suas virtudes, os seus dons. O enfrentamento com a família permite que ele coloque isso à prova, né? E desenvolva. Porque se ele crescesse num mundo mágico, sendo a celebridade que é, por ser quem é, filho de quem é, ter enfrentado aquele que não se pode dizer o nome, ele talvez não tivesse desenvolvido a generosidade, a amizade, né? A tolerância que ele desenvolve ao tolerar a própria família, porque se qualquer um de nós estivesse vivendo naquela casa com aqueles tios e aquele primo, talvez a gente já tivesse chutado balde muito mais cedo, né? E é interessante como ele passa pela sua boa índole, né? Por ter isso dentro do seu coração. Ele acaba estabelecendo uma relação razoável, mesmo nessa condição. Outro aspecto muito interessante é também a questão do chamado do mestre, né? Do chamado à trilha. Porque mesmo com toda a imposição do seu tio e não deixar que ele receba a carta, a carta chega de qualquer forma. e aí quem assistiu o filme sabe que chegou de uma forma bem legal. Não adianta levar para distante, porque esse chamado vai chegar. Outro aspecto muito interessante é em frente ao espelho, né? Quando Dumbledore encontra Harry gastando muito tempo em frente ao espelho, ele diz que quando a gente passa muito tempo vivendo na fantasia, a gente pode encontrar na loucura. E ele diz, o Dumbledore diz para Harry, né? Que muitos ficaram loucos vendo aquele espelho há muito tempo. Porque traz aquilo que a personalidade quer ver. Por outro lado, se o ser humano tem um ponto de felicidade interno, se o ser humano tem um desenvolvimento suficiente, ou seja, se ele é feliz internamente, ele acaba vendo no espelho exatamente o que ele é. Então, Dumbledore também diz para Harry, né? O homem mais feliz do mundo iria olhar para o espelho e se veria exatamente como ele é. Então, traz aqui uma relação muito clara com a noção do homem de ouro, de Platão, aquele homem ser humano, eu estou dizendo, perfeito, né? Que tem todas as virtudes, todos os aspectos profundos da natureza, muito desenvolvidos dentro de si. Um sábio. Ou, talvez, em um degrau não tão distante, quando Aristóteles nos fala da felicidade, da eudaimonia, nos fala também que é a felicidade que vem de dentro, né? Quando a gente conquista os elementos internos. Então, aí estão mais algumas chaves aí do Harry Potter. Só para acrescentar, João, ao que você falava sobre essa necessidade da aprovação do Harry, e muitas coisas passam dentro de nós mesmos, né? Nós temos essa multiplicidade na nossa própria conformação, né? Os nossos aspectos físicos, as nossas emoções, as nossas ideias. E isso fica muito claro na cena ali do chapéu seletor. O chapéu seletor se demora muito tempo no Harry, porque identifica muitas coisas até encontrar o verdadeiro lugar do Harry dentro desse lugar mágico, dentro dessa cidade mágica, né? Para que ele possa aproveitar da melhor forma possível e se formar da melhor forma possível nesse lugar de magia. Então, eu gostaria que vocês também falassem um pouco sobre essa cena. No meu entendimento, essa cena é muito marcante dessa característica da identidade, de reconhecer a identidade do Harry. Sem dúvida, essa identidade que vai despertando aos poucos, que era até então desconhecida, no entanto, ainda está sendo descoberta, né? E quando ele vai passar pelo chapéu seletor, é muito interessante porque o chapéu seletor, ele leva em conta a vontade do Harry. Ou seja, ainda que existam elementos que fora de nós possam indicar o caminho que a gente deve seguir, é muito importante também a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Porque, de alguma maneira, somos nós que vamos construindo, digamos, a nós mesmos, na medida em que vamos fazendo nossas escolhas. E isso vai estar presente ao longo de toda a obra, onde o herói, o Harry Potter, vai passar por muitas escolhas, né? E nessa ocasião, ele deseja intensamente, né? Fazer parte da casa de Grifinória e também o próprio chapéu seletor, né? Ele vai percebendo certas qualidades do Harry que também vão aparecer em outra casa, que é a casa de Sonserina. Então, aí cabe um parênteses sobre as casas também, né? que podemos falar. De qualquer maneira, o chapéu seletor percebe nele uma natureza de poder, de ambição, de também quebrar regras, né? Algo que ele vai ter em comum, inclusive, com o seu maior inimigo, aí depois, o Voldemort. Então, o que diferencia ele, né? o que nos diferencia e que nos caracteriza na nossa identidade e que é muito importante são, sim, as nossas escolhas, né? E não tem a ver com a nossa capacidade de realização. Nós podemos ser muito bons e termos uma grande capacidade de realização, né? E ali é muito sutil essa cena, mas olha quantas coisas vão aparecendo aí, né? Interessante também essa questão das casas, né? Porque as casas vão representar também naturezas, características, né? Como a Grifinória vai trazer muito a questão da coragem, a própria Sonserina vai trazer muito a ideia da ambição, né? Do orgulho, né? A Lufa-Lufa vai trazer um pouco essa característica de paciência, tolerância, gentileza, né? A Corvinal vai trazer muito essa ideia também de conhecimento, de sabedoria, né? E é muito interessante como se vão alocando, aí, digamos, essas diferentes naturezas dos personagens, dos alunos da escola, né? De Hogwarts. E isso também traz diversas reflexões, como a nossa vocação, né? Como que a gente pode direcionar essas características que a gente traz. E ao longo da obra, algo que é muito interessante, que vai vir também em outros momentos, é a questão que a autora traz em relação ao preconceito versus a fraternidade, né? Ou seja, independente da casa, é o que importa a gente ser quem a gente é, né? e respeitar cada qual pelas suas forças, as suas virtudes. De qualquer maneira, a gente pode escolher, né? De alguma forma, a gente vai ter uma inclinação. Isso também vai aparecer na filosofia de alguma forma, né? Por exemplo, o próprio Platão, né? Ele vai trazer a ideia de diferentes partes da alma, diferentes naturezas humanas, diferentes formas de governo de acordo a essas condições humanas e essas naturezas, né? Ele, inclusive, relaciona aos metais, né? E a própria alquimia, que vai ser característica na obra também, vai falar de uma transformação e mesmo de uma transmutação dessas naturezas, né? E que a natureza mais elevada para Platão é justamente como o João falou antes, né? O ouro, né? Também Platão traz outras coisas, como aspectos de sombra e virtude, né? Ele fala das partes da alma do ser humano, como, por exemplo, a parte concupiscente, instintiva, e que deve ser dominada, por exemplo, pela virtude da temperança, fala também da parte colérica, que deve ser dominada pela fortaleza, ou coragem, também fala da virtude da prudência, da justiça, e geralmente vão aparecer quatro, né? Quatro virtudes, quatro naturezas humanas, geralmente quatro, né? Então, isso é interessante. Talvez a gente pudesse fazer isso em alguma relação, né? Sim, e é muito interessante, Paula, quando você nos fala sobre essa dualidade, ela aparece em Harry antes, um pouco antes na sequência temporal do filme. Eu fiquei com medo quando você falou aí o nome daquele que não se deve falar, né? Mas, quando o Harry vai no Beco Diagonal, vai na loja do Olivaras, escolher a sua varinha, uma cena bem legal, né? Bem legalzinha mesmo. E ele encontra a varinha, o Olivara faz uma alerta. Ele diz, eu lembro de todas as varinhas que eu vendi, e essa varinha que te escolheu, ou seja, que parece estar associada a você, ela foi construída com uma pena de uma fênix que só deu duas penas, e a outra varinha que foi feita com a outra pena foi entregue àquele que não se pode dizer o nome, a Voldemort. E ele diz, olha, parece que você está destinado a realizar várias coisas interessantes, várias coisas grandiosas. O outro que pegou a outra varinha fez coisas grandiosas, só que para o lado do mal. Então, ali, o Olivaras está dando uma primeira orientação a Harry sobre as coisas que ele vai encontrar em seu caminho, né? Então, a primeira instrução que o herói encontra no seu caminho, o herói encontra instruções dos seus mestres, de vendedores de varinhas mágicas, encontra na natureza se está bem atento, encontra também dos seus companheiros, né? E a dica, ou seja, a instrução que ele recebe é a seguinte, na sua vida vai aparecer diversos momentos em que você vai precisar escolher. e na nossa vida a gente é colocado em situações como essa em diversas oportunidades, né? Então, quando o Olivaras diz para ele, atenção, as provas vão chegar e você vai precisar fazer escolhas, faça bom uso das suas ferramentas, né? Não foi bem isso, não foi bem assim que ele disse, mas em um exercício filosófico a gente pode trazer dessa maneira. E o ser humano, como eu disse, é colocado nessa situação quase que cotidianamente. Afinal de contas, a gente está aqui fazendo esse diálogo filosófico sobre essa obra tão simbólica para poder extrair elementos que nos sirvam na nossa vida prática, né? E repetindo mais uma vez, em nossa vida prática, quais são as ferramentas que a gente utiliza para vencer as nossas provas? O que que a gente vai, como a gente vai fazer uso das ferramentas que a gente tem? Já comentamos, por exemplo, sobre utilizar as nossas virtudes, os nossos potenciais, atemporais, essenciais, positivos, né? Essa força interior. E isso aparece também em diversas obras, né? Obras filosóficas. Eu posso citar aqui como primeiro exemplo uma obra que a gente trabalha muito em nosso curso de filosofia e a maneira clássica, que é o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita nos fala sobre o ser humano se enfrentando, né? No momento de escolha, o que que ele vai escolher? Ele vai escolher utilizar as suas virtudes ou ceder às tendências não tão superiores da sua personalidade? E isso aparece também em diversas outras obras, em diversos outros momentos, na tradição filosófica, na tradição humana. E essa questão que o João coloca sobre esse poder que pode ser utilizado para um lado ou para o outro, a gente pode fazer relação com também duas obras fantásticas, que é o Senhor dos Anéis, que fala desse poder do anel e também do Star Wars. A gente fez, inclusive, uma série de podcasts falando dessas características do Darth Vader, do Luke Skywalker. Então, é recorrente, nessa relação filosófica, perceber que o poder, a magia, a força, é uma capacidade que está presente no ser humano, no herói, nesse que vai buscar reconhecer a sua identidade. Mas, há que escolher como usar. Como bem colocou o João, que ferramentas eu vou utilizar e qual é o motor que vai alimentar esse poder. E é muito interessante porque logo no início do filme, a gente vê essa generosidade presente no Harry e essa necessidade que ele tem de pontuar e escolher que, bem, não, não vou apertar a mão do Draco porque eu vejo que ele não vai fazer o bem, ele não quer o bem, ele não quer se relacionar por fraternidade. Diante desse ponto, Paulo e João, dessa relação do poder, da força e da magia, eu gostaria de explorar um pouco mais o significado dessa magia no filme, no Harry Potter e qual a relação que a gente pode fazer dessa magia e da pedra filosofal. Bom, Pedro, eu penso que para iniciar, a gente pode falar um pouco sobre essa noção de poder, né? Porque o verdadeiro poder no ser humano, ele se expressa quando nós nós colocamos em uso essas nossas virtudes, essas nossas potencialidades para o bem ou melhor, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é justo, para aquilo que é verdadeiro. É como se nós tivéssemos dentro de nós, dentro de cada um, uma semente, né? Que tem essa potencialidade e a dependência da consciência que a gente coloca aí, a gente pode utilizar isso de uma maneira canalizada, de uma maneira direcionada, de uma maneira controlada para realizar essas virtudes que eu comentei, o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, ou a gente pode utilizar isso de uma maneira instintiva, né? Quando você nos fala desses filmes, né? Do Senhor dos Anéis e do Guerra nas Estrelas, Star Wars, quando a gente fala de Frodo, por exemplo, a gente vê que Frodo, ele porta literalmente um instrumento de poder, que é um anel, e a consciência, a força dele interior é que vai direcionar o que ele vai fazer com aquilo. Inclusive, a gente vê ele sofrendo bastante, né? Porque ele vai ser direcionado para um lado ou para o outro, ele vai lutando com isso o filme inteiro, né? O filme inteiro, toda obra, melhor dizendo. Com relação a Star Wars, a gente tem uma série muito legal aqui de podcasts que eu recomendo que vocês ouçam. O professor Ibirá Barreto, né? Que participa dessas séries, é do meu círculo pessoal, uma das pessoas que mais entendem dessas obras. Mas vejam, vejamos que o Darth Vader, ele nasce como Anakin Skywalker, né? E escolhe o lado do mal, escolhe o lado do mal, ou seja, ele pega o seu poder e coloca para o uso do mal, né? Então, como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Nós temos essas sementes, nós temos essas potencialidades, então precisamos ter claro como a gente vai utilizá-las em nossa vida, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito forte, tem uma fortaleza interna, uma semente de fortaleza interna, ela pode usar isso para o bem, né? Para ajudar os demais como generosidade, servindo a natureza de uma maneira muito, muito bela, assim como se vai puxando isso para o seu lado mais instintivo, ele pode usar isso como uma forma de imposição da sua forma de pensar, da sua forma de enxergar o mundo, da sua forma de ver as coisas, né? Então, é mais um elemento filosófico que a gente traz aqui, né? Como é que a gente vai utilizar essas forças, essas potencialidades, essas sementes dentro de nós? É muito interessante essa pergunta e acho que vai trazer coisas muito importantes aí, né? Essa questão do poder, né? Que vai aparecer em todas essas obras, de que poder está falando, né? Porque é um poder que está dentro do ser humano, mas é um poder que está em tudo, como aparece no Star Wars, né? Helena Blavatsky traz um conceito muito interessante, trazendo, resgatando uma ideia do budismo da Índia, que são os SIDS. E SIDS significa poder, canal, né? E se fala de SIDS superiores e inferiores, né? quer dizer, os SIDS inferiores têm a ver com essas capacidades que a gente tem de realização ou de manipular a matéria, enfim, né? Porém, os SIDS superiores são essas forças internas, são essas forças da alma, são as virtudes. E como já ensina no próprio budismo, se vai falar que são superiores, ou seja, são mais importantes, é o que realmente nos faz melhores, mais poderosos, né? No sentido humano, né? E é muito interessante como isso vai aparecer na obra, também relacionada à ideia da pedra filosofal, em contraposição ao Voldemort, né? Como também vai aparecer no Senhor dos Anéis, como vai aparecer no Star Wars, essa oposição do uso, do mau uso, digamos, da força, ou do poder, ou da magia, enfim, né? Então, o Voldemort, até a propósito o nome, né? Ele significa aquele que rouba a morte, né? Está relacionado a essa ideia, ou seja, ele não aceita a morte, né? E quer o poder para si. O Harry, ao contrário, é generoso, né? E isso vai aparecer também muito claramente ao longo da obra. E essa diferença é crucial, né? É realmente crucial e vai aparecer nessa questão da pedra filosofal também no próprio filme, no próprio livro, como essa, esse não haver desejos pessoais, né? Digamos assim, em algum momento o herói, ele precisa superar isso, né? E no caso do Harry, isso é até natural dele, pela sua pureza, né? Ele também tem uma proteção aí, né? Que é a da antiga magia, que o Marcel dele vai ensinar que é o amor, e isso é uma grande força, um grande poder, segundo também vai aparecer na obra, né? De qualquer maneira, a pedra filosofal, ela vai representar também essa ideia de imortalidade, ou seja, essa ideia de permanência, perdurabilidade, e filosofal porque é a busca da sabedoria, né? Que é a ideia da filosofia, ou seja, se fala de um conhecimento perene, né? E que é a base da sabedoria, e que de alguma maneira vai representar uma tradição ao longo do tempo que vai resguardando esse conhecimento, por quê? Porque esse conhecimento deve ser bem usado, ele deve estar nas mãos daqueles que vão fazer um bom uso dele, né? E isso é muito interessante, vai aparecer na parte final, né? Estão dando um spoiler importante aí, vai aparecer justamente nessa representação em que o Harry ele consegue portar a pedra filosofal porque ele não tem desejo da pedra filosofal, né? E justamente por isso ele consegue portá-la, né? Então, ou seja, nós podemos portar o poder na medida em que temos mérito e somos dignos dele, né? De alguma maneira, se dotar de a natureza se encarrega de fazer isso, né? O poder que nós adquirimos de forma corrupta, né? De forma incorreta, ele não se perpetua, né? E nessas outras obras vai aparecer da mesma maneira porque a gente tá falando de mitos modernos, né? A gente tá falando de novo sempre da ideia do ser humano como herói da sua vida. então como o João Paulo falava antes, né? A nossa vida é de alguma maneira essa saga, né? Onde nós temos que fazer escolhas e nós temos que fazer um bom uso da energia de vida que nós temos, né? E encontrando nessa vida elementos permanentes, elementos atemporais e que vão nos fazer sempre jovens ou que vão nos conectar com essa parte mortal da alma como também Platão vai desenvolver muito essa ideia da imortalidade. Há um elemento no ser humano que é imortal é como uma espécie de juventude eterna, uma juventude interior que está presente nos seus valores atemporais que são os valores que a filosofia vai buscar, ou seja, a pedra filosofal. Bem, Paula, e João, vamos caminhando então para o final desse primeiro episódio da nossa série de podcast sobre esse mago que está se desenvolvendo e a gente vai acompanhando filosoficamente o desenvolvimento do Harry Potter, mas para finalizar esse primeiro episódio da nossa série gostaria que vocês trouxessem então as principais ideias que nós tratamos aqui e claro, uma relação que a gente falou pouco que é a relação entre o discípulo Harry Potter e esses mestres que ele vai encontrando não só nesse filme mas também que ele vai encontrar nos próximos filmes. Bom, Pedro, eu penso que nem parece que a gente está esse tempo todo conversando aqui, né, dialogando sobre essa obra tão especial que a gente vai continuar tratando justamente porque é muito rica, né, a gente poderia passar mais tempo aqui dialogando sobre elementos desse primeiro livro. por exemplo, uma coisa que a gente não comentou um conselho muito prático, né, quando eles caem no visgo do diabo eles têm que vencer o pânico controlar o medo para poder sair porque se deixam o pânico pegar eles vão ficar presos paralisados, né, mas de maneira geral no que a gente dialogou eu penso que a gente pode trazer como elementos principais de maneira sintética a amizade né, e todos toda a riqueza que a amizade traz a generosidade a inteligência aplicada aos demais o sacrifício um pouco também sobre como lidar como a dualidade né, o que a gente vai utilizar nesses momentos de provas de decisão como encontrar esses nossos elementos internos essa nossa essas nossas sementes né, de poder essas sementes de desenvolvimento como a gente vai lidar com elas e como a gente vai potencializá-las para o caminho verdadeiramente humano né falamos também sobre a questão da felicidade quando falamos lá do exemplo do espelho essa felicidade interna ou seja uma série de elementos que casam que se conjugam mas sem dúvida um elemento a gente precisa pelo menos começar a tocar que é a relação entre o mestre e o discípulo né a relação entre Harry e Alvo Dumbledore um detalhe interessante é que a J.K. Rowling ela se inspirou se inspirou para criar o personagem de Alvo Dumbledore em um diretor da sua escola primária né um diretor o professor Alfred Dunn segundo a biografia que eu tenho acesso aqui né numa escola chamada St. Michael's e essa pessoa esse guia esse ser mais sábio que tem mais experiência e tem muito amor pelo seu discípulo por aquele por aquele que ele conduz é uma figura preponderante aí na saga de Harry Potter né aparece durante todo o processo e essa relação ela se inicia talvez mesmo antes de Harry ter consciência disso né ou seja Alvo Dumbledore quando ele por amor escolhe um caminho para que Harry fique protegido mas ao mesmo tempo um caminho que permita que ele se desenvolva já desde criança essa relação já se estabelece né e Harry quando encontra ele esse laço se fecha tá e como eu disse isso é um fator que talvez seja talvez não perdão ele está presente em todas as obras toda a saga e talvez seja um dos aspectos dessa magia que a gente falou né essa relação entre seres humanos essa relação tão própria que sempre existiu na história da humanidade e que a autora nos ajuda a resgatar um pouco de uma maneira bela de uma maneira suave mas é uma relação muito profunda muito especial para os seres humanos então que busquemos maior contato com esse tipo de obra que nos traz extremamente simbólicos para o nosso crescimento eu entendo que a inspiração da própria autora de alguma maneira tá nessa tradição né de de conhecimento de de sábios que existiam na humanidade e que de alguma maneira inspirou e por isso talvez a obra nos toque tanto né por esses elementos e também por esses elementos humanos como o João estava falando e que fazem a gente gostar tanto dessa obra e é muito interessante como os mestres do Harry vão vão aparecer logo cedo né na verdade desde que Voldemort desde que ele sobrevive né ao Voldemort através do do amor né da sua mãe e e também esses mestres que vão cuidando dele como também além do Dumbledore da Minerva vai aparecer também aí um personagem muito muito especial né que é o Hagrid e que vai realmente acolher o Harry e vai cuidar dele e acompanhar e vai representar esse acolhimento que o Harry vai ter da verdadeira casa dele né que ele mesmo reconhece que é Hogwarts porque vai representar aonde nós nos sentimos verdadeiramente nós mesmos que é com aqueles e no lugar onde nós podemos expressar esses valores e sem dúvida isso é muito muito especial e algo que podemos desejar para todo ser humano né que encontre esses valores dentro de si que encontre também as pessoas com quem possa compartilhar isso e que possam lhe auxiliar também nesse desenvolvimento e nesse crescimento como vai acontecer com o Harry acho que uma das ideias que de uma maneira muito curiosa mais me tocou quando eu me relacionei com a obra quando eu era adolescente é a própria ideia de Hogwarts uma escola né um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo né e estar com as pessoas com quem a gente pode ser a gente mesmo e resgatar esse valor mágico da vida né então realmente é muito especial pensar que essa ideia de escola né não simplesmente um lugar onde a gente aprende certos conhecimentos técnicos que nos capacitem para viver tecnicamente mas também a gente poder se desenvolver como seres humanos bem diante de tantas reflexões que possamos aproveitar esse podcast não só para fazer esse exercício de assistir a série Harry Potter mas de assistir qualquer outra coisa com esse olhar mas também que tragamos esse olhar para a nossa vida no dia a dia nas nossas reflexões diárias que possamos fazer esse exercício e nos sentirmos um pouco mais próximos do Harry Potter desse desse mago desse pequeno mago nos sentirmos um pouco mais próximos da filosofia e por que não nos sentirmos um pouco mais próximos de nós mesmos bem Paula gostaria de te agradecer pela presença ao nosso podcast seja sempre muito bem-vinda e até a próxima eu é que agradeço foi uma grande alegria tratar de um tema tão especial e juntamente com vocês agradecer também a presença do professor João Paulo João obrigado pela presença e até o próximo podcast muito obrigado Pedro muito obrigado Paula por essa oportunidade de dialogarmos sobre esse tema tão interessante tão legal muito obrigado a todos vocês que nos escutam que continuemos praticando esse nosso exercício filosófico bem e para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como arte de viver podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br também estamos no instagram e você pode nos contactar pelo e-mail podcast arroba nova-acrópole.org.br até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas Op. 22 Moderato A trilha deste podcast